Meu nome é Ricardo Marechal, tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro e o que eu vim fazer aqui, tá aqui no meu bolso. É muito engraçado esse dom, talento, não sei como explicar. As pessoas olham, acham que é brinquedo, acham que é palhaçada. Eu não sei o que você vai fazer, mas é alguma coisa com corpo, alguma coisa com a voz? Não, habilidade manual. Habilidade manual, o que a sua mão faz? Coisas inimagináveis. Peraí, a direita ou a esquerda? As duas. Opa, mas se eu quero ver, quer dizer, não sei se eu quero ver mais. Vamos lá, tem alguma coisa que esse cara vai mostrar, se faz com a mão. Já pra lá, pro palco. Olá! Seja bem-vindo, qual o seu nome? Meu nome é Ricardo Marechal. Como é que você desenvolveu essa habilidade? É, disputando campeonatos em diversos países, fui conquistando alguns títulos e hoje eu consigo viver desse esporte. Qual é o seu esporte? Eu vou mostrar agora. Portanto, mostre-nos! Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, mesmo que não tivesse embolado algumas vezes, eu acho a tua habilidade extraordinária, a tua técnica extraordinária inegável. Só que eu estou vendo a coisa como um espetáculo no geral para as pessoas e observei o semblante das pessoas. E as pessoas não estavam assim tão interessadas e tão deslumbradas com o que você estava fazendo. Eu não acho que seja um grande espetáculo para se ver. Eu acho que não dá para concorrer com outras pessoas que estiveram aqui. Essa é a minha opinião. Danilo. Ricardo, eu gosto do seu esporte, eu gosto do seu domínio, da sua técnica. Só que a gente precisa, na nossa final, ter um show que faça jus ao nome do programa. E uma das perguntas que a gente tenta responder é, como este número pode crescer? O que é que eu vejo de futuro para este número? Seu voto, Sidney Magal, sim ou não? É meu voto, hoje é não. Seu voto, Dani, sim ou não? O meu voto hoje é não, Ricardo. Ricardo, o meu voto também é não. Muito obrigado pela sua participação no God Talent Brasil. Eu achei demais. Eu achei você o bicho, cara. É só um esporte, não é um... Não acende, não é... É só essa coisa assim. E ele não pode botar o outro ali, o outro tem que estar escondido no bolso, porque caso... Ali, aqui, o outro ali não dá. Isso aqui é difícil para Dedé, o idiota aqui não consegue nem fazer. Você ficou esperando... Eu achei que ele ia usar dois. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado a você.